Fala galera, firmeza, tudo bom? William aqui pra mais um vídeo pra vocês e dessa vez mais um episódio da nossa série de Utilizando o Mewtwo Card. Dessa vez eu vou utilizar aqui no Respawn de Froslass. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo no Respawn de Froslass 2 horas e eu farmei bastante coisa, mesmo matando os pokémons de forma muito lenta. Eu quero ver se eu vou conseguir farmar bastante também utilizando o Mewtwo, ver quantos pokémons eu consigo matar nesse tempo. Lembrando que o Mewtwo é só 30 minutos, poderia ser mais, infelizmente não é. Obviamente eu vou estar utilizando o Luke 9 aqui, né? Eu tenho, então eu vou utilizar, é claro. Então vamos ficar os 30 minutinhos aqui. Lembrando que o Respawn ele fica aqui do lado de Fennac, vocês vão ter que atravessar o mar nadando, subir essa primeira escadinha aqui e subir essa segunda escadinha aqui. Dropamos a nossa primeira Stone, infelizmente é a Ice Stone. Dropei outro Stone e dessa vez foi outra Ice. Outra Ice Stone, né? Pessoal, se vocês estão em dúvida entre pegar o Mewtwo ou o Mewtwo, no geral pra matar esses pokémons aqui do Continente Orri ou então da Outland, o Mewtwo ele é com certeza muito melhor. Porque o Mewtwo ele depende muito de um ataque só e ele só bate ataques psíquicos. Contra o Mew ele bate muitos ataques e muitos ataques diferentes, é de fogo, é de água, é de todos os tipos. E o Mew bate muito mais rápido. Entretanto, já pra Nightmare World, o Mewtwo acaba sendo melhor. Mas como vocês podem ver, o Mewtwo ele ainda consegue dar conta sim dos pokémons. Não tão rápido quanto o Mew, mas ele dá. Bom pessoal, terminei aqui a Hunt. Os 30 minutinhos do Mewtwo, a gente conseguiu matar 530 pokémons. Foi bastante até. Mas isso não foi o suficiente, porque a gente não dropou uma Dawn Stone sequer. O lucro dessa Hunt foi apenas 25 mil. Ou seja, o mesmo que zero. Então não vale a pena utilizar o Mewtwo aqui. Nos Magneton, você ganha muito mais utilizando o Mewtwo. Esse foi um vídeo bem curtinho mesmo. Eu vou tentar lançar sempre na sexta um vídeo do tipo, utilizando o Mewtwo. Ou algum vídeo mais fácil de fazer. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Sábado eu vou fazer live na Roxinho, muito provavelmente. O link vai estar na descrição. Obrigado.